Quem é você? Brice. Me procurando? Esta é a última vez que a gente vai se encontrar. Não há nada que você possa fazer para evitar que nos encontremos novamente. Eu gosto de você, Senhor. É o seu destino. Meu Deus. Nós conhecemos o nosso destino. Nós nascemos com determinada natureza e devemos ser fiéis a nós. Cresceis mal os pessoas? O mal, o bem, a cobra. Ela está errada por usar soberanos. Pouco. Ele merece ser castigado enquanto quem, mamá? A natureza não tem escolha. A gente pode escolher uma certa. O que você tem que fazer? Nós precisamos de solucionar. Isso, mulheres como nós, fazemos. Ajudamos todas as outras. Você, ao me salvar, fez um bem ou não? Para mim, um bem é claro. Mais um mal para demais. Ninguém ficará ao seu lado, a não ser eu. e um mal para demais. Tchau. Você está Ricardo? Eu, com certeza. Eu não entendi o que não quer. Eu não entendi o que não quer. Eu não entendi muito. Eu não entendi muito agora. Eu entendi muito, eu entendi muito. Eu entendi muito. Eu Nikolai. Vá fora! Se você não tem o que está a falar, nós duas voltaremos a conversar com Deus. Você tem a minha palavra. Palavra de Deus. Não! Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, oh...